Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Yajin Bessa, eu sou educadora aqui do Método Supera e hoje eu vim falar com vocês de uma atividade chamada SUGURO. Então eu vou explicar para vocês qual que é o objetivo, quais são as regras, dicas, como analisar e como realizar essa atividade. Ok, vamos lá? Então esse é o SUGURO, é uma malha numérica, as habilidades estimuladas com essa atividade a gente tem a atenção, o raciocínio lógico e a visão espacial. Então se você já está interessado, já veio até aqui porque você quer saber mais ou porque você ainda não conhece essa atividade, dá um like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal para você ficar por dentro de todas as novidades e acompanhar todos os vídeos que a gente posta, ok? Então qual que é o objetivo do SUGURO? O objetivo da gente é preencher esses espaços em branco com os números que faltam em cada grupo. Então aqui eu trouxe para vocês cada grupo pintado de uma cor diferente, mas se você encontrar um SUGURO que não esteja colorido, basta você observar que os grupos são separados por linhas mais grossas. Então as linhas que estão no meio, elas são mais finas e as que delimitam o contorno do grupo são linhas mais grossas. Quais são as regras dessa atividade? Primeira regra, os quadradinhos dentro da grade, cada quadradinho desse, eles são divididos em grupos, certo? Cada certo número de quadrados faz parte de um grupinho colorido ali. E cada grupo contém os números de 1 a N, onde N é o número de quadradinhos dentro do grupo. Como assim? Por exemplo, esse aqui ó, com o número 1, esse grupo só tem um espaço. Então, basta eu preencher com o número 1. Sempre o preenchimento vai acontecer de acordo com a quantidade de quadradinhos. Então, se um grupo tem 6 quadradinhos, esse grupo eu tenho que preencher de 1 a 6. Se ele tem 4, eu vou preencher de 1 a 4. Então a gente tem aqui ó, um grupo com 3 espaços que a gente vai preencher com os números de 1 a 3, a gente tem 3 grupos. E a gente tem 2 grupos que tem 5 espaços. Então, se eles têm 5 espaços, a gente vai preencher com os números de 1 a 5, ok? Esses números não têm uma regra, então pode ter grupo com 1, com 2, com 3, 4, 5, 6. Tem que observar mesmo o tamanho do grupo para saber quais números estão faltando ali. Segunda e última regra, porque o seguro só tem duas regras. A segunda regra é o seguinte. A gente só pode, a gente deve preencher os números dentro do seguro de forma que os números iguais não se toquem nem pelos lados e nem pelas diagonais. Então, aqui não tem problema se o número repetir na linha, na coluna, não tem problema. O número não pode repetir dentro do grupo dele e na hora de preencher, eu tenho que observar se números iguais não vão se encostar. Eles não podem se encostar nem pela diagonal e nem pela lateral. Por exemplo, nesse grupo aqui em cima azul, onde que a gente vai anotar o 3? Seguindo essa regra de que a gente não pode encostar os números iguais, o 3, então, não pode entrar do lado direito, porque senão ele vai encostar no 3 do grupo de baixo. Sendo assim, dentro daquele retângulo azul, o 3 só pode ser nesse local aqui, porque ele fica longe do outro 3 que já existe no jogo e aí a gente garante que os números iguais não vão se tocar. Bora lá, então, vamos treinar para a gente ver na prática como é que funciona, que na teoria é tudo muito bonito e às vezes é tudo muito confuso, né? Então, vamos lá. Eu trouxe dois seguros para a gente fazer. O primeiro é esse aqui, que é o que estava ali no exemplo. Então, a gente já pode começar pelo espaço que a gente acabou de analisar ali no slide anterior, tá? Dicas para a gente fazer e para a gente preencher. Buscar os grupos menores, porque se são menores, faltam menos números, a chance de a gente encontrar a certeza fica mais fácil, tá? E buscar os grupos onde estão mais preenchidos. Então, onde falta menos para preencher também ajuda. Outra coisa, outra dica é é procurar preencher quadradinhos em lugares onde já tem bastante números em volta, porque isso aí te ajuda a eliminar possibilidades. Então, se eu tenho um 4 aqui, eu não vou poder pôr um 4 em volta de onde já tem. Então, sempre buscar onde já tem algo preenchido para conseguir achar as certezas. Lembrando que certeza é quando a gente encontra o único lugar onde o número pode ficar. Não é um jogo de achismo, é um jogo para trabalhar o nosso raciocínio lógico. Se a gente tem que trabalhar o raciocínio lógico, então a gente tem que buscar qual a lógica do jogo e qual a lógica do preenchimento. A gente não pode, ah, eu acho que está faltando um 1 aqui, vou pôr aqui nesse espaço. Não, tem que analisar para conseguir, de fato, desenvolver as habilidades que esse jogo está propondo. Ok? Então, vamos lá. Lá no grupo azul, a gente viu no exemplo que o 3 não pode ficar aqui. E como esse grupo, ele tem 3 quadrados, significa que eu tenho que preencher com os números 1, 2 e 3. Se o 3 não pode aqui, porque encosta nesse 3 de baixo, logicamente ele vai ficar no início. E aí, nesse grupo agora, só está faltando o número 1, que vai ficar no outro canto. Ok? Está lindo, meu 1, gente. Não repara, não. Vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. No grupo logo abaixo, esse grupo amarelo, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadrados. Então, nesse grupo eu tenho que preencher de 1 a 5. Ele já tem o 2, o 4 e o 3. Está faltando o 1 e o 5. Então, o número 5, ele pode nos dois espaços que eu tenho disponíveis, porque nenhum, não tem nenhum outro 5 perto, então ele não encosta. Quando é assim, gente, é o que eu falo que não é certeza. Se um número pode ir mais de um lugar, então ele não pode em lugar nenhum, tá? Eu tenho que ir analisando e fazendo outras coisas para conseguir achar a tal da certeza. O 1 já é uma certeza, porque, ó, o 1 desse grupo amarelo, se eu coloco ele aqui entre o 4 e o 3, ele vai encostar, ó, pela diagonal no outro 1. E a regra diz que os números iguais não podem se encostar nem pelas laterais e nem pelas diagonais. Tem que ficar atento a isso. Então, se o 1 não pode aqui, nesse grupo amarelo, o único espaço que sobra para ele é lá em cima, número 1. E aí, nesse grupo, só que fica faltando agora o 5, e só pode ser no espaço que está sobrando, ok? Continuando no grupo cinza. O grupo cinza já tem o número 1, como ele é um grupo de 3 quadrados, tem que ter cheio com 1, 2 e 3. O 3 não pode nesse quadradinho de baixo, porque ele encosta pela diagonal com o 3 do grupo verde. E o 2 desse grupo cinza não pode ser em cima, porque senão ele encosta pela diagonal com o 2 do grupo amarelo. Então, eu tenho que inverter. Eu vou pôr o 2 para baixo para garantir que ele não encosta com o de cima e vou pôr o 3 em cima para garantir que ele não vai encostar aqui no 3 do verde, ok? O 3 está no grupo verde. O grupo verde tem 3 quadrados, então ele precisa de preenchimento ainda do número 1 e do número 2. Então, do lado esquerdo em cima eu já tenho o número 2. Se é assim, eu não posso pôr o outro aqui embaixo, senão vai encostar números iguais. Então, aqui eu vou pôr o 1 e o 2 vai ficar do lado direito do 3. Faltando só o grupo salmãozinho aqui do meio para a gente preencher, ele tem 5 quadrados, então tem que ter números de 1 a 5. Sendo assim, já tem o 2 e o 5, está faltando 1, 3 e 4. Vamos ver o 1. O 1 ele pode, nesse primeiro quadradinho, porque não tem nenhum outro número 1 em volta, então não vai encostar. Nesse quadrado aqui, a esquerda do 5, ele já não pode, porque ele encosta pela diagonal no 1 do grupo cinza e no 1 do grupo verde. A direita do 5 ele também não pode, porque já tem o número 1 bem embaixo. Então, o único lugar que ele pode dentro desse grupo é em cima aqui do 5, à esquerda do 2. Agora ainda faltam o 3 e o 4 aqui nesse grupo. O 3 não pode, à esquerda do 5, porque eu já tenho o 3 bem embaixo, então eu vou colocar ele aqui à direita. E aí o 4 vai ficar à esquerda do 5, ok? Então, não tem problema, por exemplo, a primeira linha ficou com dois números 1, Yasmin. Não tem problema, o foco aqui não é não repetir na linha. É não repetir o número dentro do grupo e números iguais não podem se tocar em hipótese nenhuma. Nem pelas laterais e nem pelas diagorais. Então, vamos fazer mais umzinho aqui. Eu trouxe esse para mostrar para vocês o seguinte, que pode haver, podem haver grupos assim, ó, com apenas um quadradinho. Então, se ele só tem um quadradinho, fica fácil, né? Um grupo de 1 só tem que preencher com o número 1, ok? Esse grupo salmão aqui, ele tem 5 quadradas, então eu preciso preencher de 1 a 5. Já tem 1, 4 e 5, falta o 2 e falta o 3. O 2 pode nos dois espaços, porque não existe outro 2 aqui em volta. Então, se ele pode nos dois lugares, por enquanto eu não coloco ele em lugar nenhum. Vou olhar o 3. O 3 pode aqui em cima, mas embaixo ele já não pode, ó, porque ele encosta pela diagonal com o 3 do outro grupo. Então, eu já achei a certeza, se o 3 não pode embaixo, eu vou colocar o 3 em cima. E aí o 2 eu posso pôr aqui embaixo. O grupo verde, que é um grupo pequeno, que também já tem dois números, então só faltam dois números. Que são os números 2 e o número 3, porque como ele é um grupo de 4 quadrados, eu preciso preenchê-lo de 1 a 4. O número 2, ele não pode aqui, ó, embaixo do 1. Tá vendo que ele encosta na diagonal com o 2 do grupo laranja? Então, se o 2 não pode embaixo do 1, eu vou pular no último do grupo verde, sobrando aqui no meio para o número 3. Muito bem. Grupo laranja, tem 4 quadrados, temos que preencher de 1 a 4, já tem o número 2. Número 1, não pode no primeiro quadrado, porque eu já tenho um em cima e tenho um aqui, ó, na diagonal. No terceiro quadrado desse grupo, o 1 também não pode entrar, porque ele continua encostando pela diagonal com o 1 do verde. Então, o único lugar onde pode ter o número 1 desse grupo laranja é lá no final. Aí, agora, faltam o 3 e o 4. Como o 3 eu já tenho um bem aqui do lado, ó, não vou poder pôr ele aqui, eu vou pôr o 3 em cima e aí sobra para o 4 ficar aqui embaixo. Para fechar o grupo cinza, o grupo cinza, ó, tem 6 quadrados, então eu tenho que preencher ele de 1 a 6. Ele já tem 3 números, o 1, o 3 e o 6, tá faltando o 2, o 4 e o 5. Então, o 4 do grupo verde, ó, ele já elimina esses 2 quadradinhos aqui como possibilidade de pôr um 4, porque ele encosta aqui pela lateral e pela diagonal. Então, o único lugar desse grupo cinza que pode entrar o número 4 vai ser aqui do lado do 1. Ainda tá faltando o 2 e o 5. E aí, o que vocês acham? Vai ser 2 e 5 ou vai ser 5 e 2? Como vocês observarem, aqui na diagonal, ó, já existe um número 2. Então, se existe um 2 tocando na diagonal desse primeiro quadrado do grupo cinza, eu não vou poder pôr outro 2 aqui. Então, eu vou pôr um 2 de cá. E aí, o 5 vai ficar aqui no meio. Ok? Não é uma atividade difícil, porém é uma atividade que requer muita atenção, tá? Lembrando que a gente não pode encostar números iguais nem pelas laterais, nem pelas diagonais. E não pode ter número repetido dentro dos grupos, tá? Se você for fazer um seguro que não for colorido, basta observar essas linhas mais grossas que estão em volta aqui da figura, pra vocês conseguirem se orientar. Tá bom, galera? Precisando, entra em contato com a gente. O número tá aqui na descrição do vídeo. E aguardo vocês na próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma